Eu sou formado no trabalho No sertão eu sou doutor Fazer seca e campinar Trabalhando calor Sem precisar estudar No sertão eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró, tem que ter safona E um bom tocador Coração só não é feliz Quando se tem um amor A vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró, tem que ter safona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor Eu sou formado no trabalho Uma labuta na vida Tem um Deus como eu guia E nada vai me faltar Meu diploma fui tirado Fazendo calo na mão Usando chapéu de pão Foi assim que fui criado Fazer ser que campinar Trabalhando calor Sem precisar estudar No sertão eu sou doutor Fazer ser que campinar Trabalhando calor Sem precisar estudar No sertão eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró, tem que ter safona E um bom tocador Coração só não é feliz Quando se tem um amor A vaca não dá leite E você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró, tem que ter safona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor Vitor Cedeço Gera todo sucesso Tive a pena Grava tudo Gustavo Cedeço Salveu, Desmanteu Dizão da Morada Nova A Jota A Jota